Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, né, vem dar super dicas aqui pra vocês de coisas que vocês podem estar usando no telefone de vocês, né, no Xiaomi Redmi Note 10. Esse aqui é o meu, eu já fiz vários vídeos sobre ele. Esse aqui é na Konix Grey, tá? Eu comprei pelo site da Amazon. Vou deixar o link aí na descrição caso você queira comprar um aparelho igual esse. O meu é o de 128GB. Comprei com o vendedor super confiável. Minha compra chegou no dia seguinte, eu comprei no dia, chegou no dia seguinte, mas depende muito da região que você mora, tá bom? Hoje eu vou mostrar dicas e truques que vocês podem estar fazendo de vocês também. Isso vale pro Note 10 Pro ou pro Note 10, eu não sei se no Note 9 vai ter, tá? Mas é muito legal essa dicasinha, eu mexi bastante no telefone pra poder aprender, né, tudo que ele tinha pra oferecer. E aí, gente, eu vou mostrar essa primeira aqui que você vai clicar nesse quadradinho, que é um modo que você vai estar agrupando os seus aplicativos dentro de uma pasta só. É o modo mais fácil de organizar. Exemplo, eu quero fazer uma pasta e colocar todos os meus aplicativos dentro e vou organizar os meus aplicativos. Aí você vai selecionar os que você vai... Ignore minha unha, tá, gente? O que você vai colocar dentro da pasta. Esse aqui é um modo bem mais fácil, ó, bem mais fácil de agrupar. E se você quiser um de outra pasta, você vai lá, ó, agrupa também, clica. E depois disso, é só colocar aqui em agrupar. E aí vai tudo pra dentro de uma pasta só. Eu fiz várias subpastazinhas só pra vocês verem. E a próxima dica, gente, é aqui, ó, nas configurações. Você vai nas configurações, aí vem aqui. Bem-estar digital e controles parentais. Você vai, né, o seu bem-estar digital, o tempo que você fica mexendo o seu telefone e controles parentais. Olha aqui. O bem-estar digital é aqui o tempo que você fica, né, mexendo o telefone. Aqui eu fiquei a maioria do tempo na câmera. Hoje eu gastei 51 minutos, então tem como ver o tanto tempo que eu fiquei no telefone. Fiz 18 desbloqueios. Aí recebi 31 notificações dos meus aplicativos, né? E aqui, gente, tem como você colocar o modo sem distrações, ó. Você vai desativar os aplicativos que te causam mais distração. Exemplo, na hora que você estiver estudando ou no momento de reunião, que você não pode perder sua atenção. Aí você vai poder selecionar. Tem também o modo hora de dormir, né? Silencie o smartphone e mude as cores da tela para preto e branco na hora de dormir. Aqui é na hora que você vai ligar o telefone, né, para não causar aquele impacto na vista e também para economizar um pouco de energia. Aí você pode colocar com o horário programado ou então você pode colocar enquanto o dispositivo carrega e na hora de dormir. Aí aqui também tem gerenciar notificações, controle dos pais. Defina restrições de conteúdo e outros limites para ajudar seu filho a equilibrar o tempo de uso do dispositivo. Exemplo, você presenteou seu filho com um telefone desse. Você pode colocar aqui nas configurações, ó. Tudo que ele pode, né, o tempo que ele pode ficar usando. Tem como você supervisionar também o smartphone dele. E monitorar o tempo, definir limites, ó. É muito legal. Eu, se eu tivesse um filho e desse um telefone para ele, com certeza eu queria monitorar. E o que mais? Aí tem esse modo hora de dormir, né, que você vai colocar aqui o telefone nesse modo. Na hora de dormir você pode também personalizar. Eu não vou colocar. Clicando aqui, gente, no meio, você consegue ver, ó, quanto tempo eu fiquei em cada aplicativo. 30 minutos em câmera. Normalmente eu fico aqui porque eu gravo muitos vídeos. 6 minutos nas configurações, 2 minutos na galeria. Aqui tem como você ver qual aplicativo você gastou mais energia, né? E também você pode definir aqui um tempo que você tem que ficar usando ele. Eu não gosto de definir tempo, eu gosto de usar à vontade. Aqui, gente, você vai nas configurações. Clica em conexão e compartilhamento. Aqui você vai, nessa parte bem aqui, compartilhar por proximidade. Aqui você pode colocar um celular perto um do outro, né, e tá compartilhando dados por proximidade, né? Sem precisar enviar por WhatsApp nem nada. Então, você vai clicar aqui, ó. E aqui ele fica procurando o dispositivo que eu cadastrei. Aqui tem um, que é um do meu esposo, né? Os dados podem ser usados para arquivo pequeno. Esse aqui usa a internet. Então, o meu dispositivo, né, vai ficar pareado a esse. Aí aqui o contato disponível é o meu esposo, tá vendo? Aí ali tá. Contatos selecionados podem compartilhar itens com você quando estão por perto. As transferências só são iniciadas depois que você as aceita, entendeu? Então, primeiro pede autorização, aí você aceita. E aí sim, você vai compartilhar por proximidade. É praticamente um Bluetooth, né? E aqui, gente, aqui nas configurações de novo, aí vocês vão em tela sempre ativa e tela de bloqueio. Aí aqui tem como você deixar a tela sempre ativa. Mesmo o telefone estando desligado, ele vai ficar com a tela ativa, né? Sempre aparecendo. Aí eu deixei desativado, porque isso aí gasta bastante bateria. Então, eu não gosto. E tem também quando você receber uma notificação, aí a tela acende. Eu coloquei não fazer nada, porque aqui em cima já fica uma bolinha piscando. Então, não tem necessidade. Aí eu coloquei pra suspender após 30 segundos, né? Eu não gosto que a tela fique ligada por muito tempo. E também coloquei levantar para ligar a tela. Deixei ativado. E é sempre assim, gente, ó. Tá desligada e quando eu levanto assim, a tela liga, né? E aí, toque duplo para ligar ou desligar a tela, eu não uso. E bem aqui embaixo tem, ó, iniciar a câmera. Pressionar o botão volume duas vezes para iniciar a câmera. Então, exemplo, o celular tá bloqueado. Botão de aumentar e diminuir. Peraí que tem que ter um jeito. Ó, consegui ligar a câmera sem desbloquear nada. Digital é Bianchi e eu consegui ligar só assim. Aí eu vou voltar aqui pra vocês verem se desbloqueou ou não desbloqueou. Aí eu vou aqui no botão de novo. E aí já ligou a câmera, tá vendo? Tem como ligar assim também. Então, é só um truquezinho esse. E aqui também nas configurações, essa dica é muito legal. Você vai em bateria e desempenho. Aqui tem como você ver o tempo restante, né? Que você tem pra usar o seu telefone. Tem como você ativar a economia de bateria, que é uma economia mais levezinha. E essa daqui, ultra economia. Vai desligar alguns aplicativos que consomem muita energia. E aí, se você quiser, né? Isso aqui é mais básicozinho. Aí vai demorar pra descarregar 30 horas e 20 minutos. Aí se você colocar ultra economia, vai demorar 188 horas restante, né? Então, não quero, porque às vezes desliga alguns aplicativos. Então, deixa eu até desativar aqui, que eu preciso mostrar pra vocês. E aí, ó. Aqui tá falando. Ativo 51 horas e 5 minutos. Aí aqui tá a classificação dos aplicativos que mais consomem bateria. Câmera, tela. Ó, a tela consomem muita bateria. Aqui é o sistema Android, telefone nativo, Instagram e Ocult. Aí aqui tem os aplicativos que tão mais consumindo bateria. Então, tem como você ver, né? E aqui é o uso da bateria. Esse azulzinho. E os que tão drenando bateria, ó. É os que tão em vermelho. Então, não tem nenhum drenando bateria. E bem aqui, tem como corrigir um problema com o uso da bateria. Aí você vai ver, ó. Os aplicativos, ó. Fechar aplicativos que tão drenando a bateria. Você pode fechar, que às vezes você... Quando vai clicar no aplicativo desse, você esquece de fechar. Aí aumenta 4 minutos. Aí adicionar 4 minutos. Aí vai lá e fecha os aplicativos que tão drenando bateria. Aí, gente, pronto. Você faz essa limpeza, ó. Aí também tem como ativar o modo escuro. Aí você ganha mais 42 minutos. Limpar a memória. 10 minutos após bloquear o dispositivo. Mais 4 minutos. Bloquear o dispositivo após 15 segundos. De inatividade. Mais 9 minutos. E assim vai. Porque aí, gente. Quanto mais tempo a tela fica ligada, mais gasta energia, né? E bateria do celular. Aqui também tem algumas otimizações, né? Que ajudam a economizar bateria. Ajustar o brilho automaticamente. Não ligar a tela para notificações. Porque às vezes fica só piscando aqui em cima. Mas não liga a tela, né? É desativar serviço de localização. Porque isso aí também gasta. E aí estão ativados. Tá vendo? Outra coisa também que eu sempre faço é clicar aqui na limpeza. O meu tá sempre limpo. Porque eu clico... Aí você vai clicar naquela vassourinha lá de cima. E limpar o seu celular. É muito, muito bom. Para não deixar ele travando, gente. Porque às vezes fica travando o telefone da gente. Fica dando até alguns bugs. Se você deixar muito cheio aquela memorinha da limpeza. Então, o meu tá sempre limpo. Outra coisinha também é vocês virem aqui nas configurações sempre, gente. E atualizar o aplicativo de vocês. O aplicativo de olho celular. Aí você vai clicar aqui. Versão do MIUI, né? Global 12.05. Estável. Aí vai ficar procurando atualização. É sempre bom você fazer. Tem os que faz automático. Acho que é aqui, ó. Nas configurações. Baixar o pacote mais recente. Configuração de atualização. Aí aqui tem como você colocar para baixar automaticamente. Exemplo. Ah, a atualização veio. Eu tenho que vir aqui para poder atualizar. Não. Ele já vai fazer automaticamente, né? Aqui tem como você ativar também se você tiver com dados móveis. Então, se você estiver na rua e não estiver usando Wi-Fi. Vai instalar automaticamente a atualização. Eu não boto. Porque vai que gasta meus créditos na rua, né? Então, ó. Receber atualizações antecipadamente. É bom você deixar ativado, né? Que a primeira sim. Você vai receber em primeira mão as atualizações. Adicionar atalho à tela inicial. Também deixo sempre ativado, né? E aqui, ó. Tem como você ver também o armazenamento. O que que está gastando mais sua memória. Gente, olha. Para vocês verem. Meu celular é muito cheio. Já ocupei 118.9 GB. E olha que eu vou excluindo tudo que não me é último. Mas, enche muito rápido. Aqui também tem como você ver as especificações do seu dispositivo, né? Outra coisa que eu achei muito interessante. Que é quando o nosso telefone, ele está bloqueado. Tem como a gente usar a câmera mesmo assim, ó. Só você clicar aqui. Gente, sério. Eu não sabia disso. Muito legal mesmo, ó. Sem desbloquear, sem nada. Você arrasta. E aí, pronto. A sua câmera vai abrir. Clicando aqui na lateral também, né? Se você tiver deixado ativado. E aqui também nas configurações, ó. Tem o... Deixa eu ver aqui a câmera para vocês verem. Configurações adicionais. Tem como você clicar aqui em limpar alto-falante. Se você estiver ouvindo algum ruído. Alguma coisa diferente. Aí, está aqui, ó. Reproduzir um malte de 30 segundos para limpar o alto-falante. Aí, você vai clicar aqui, ó. A limpeza leva 30 segundos. Não saia dessa página. Aumente o volume ao máximo para melhorar o efeito. Aí, você vai clicar em entendido. Pronto, gente. Já limpou. Aí, está dizendo aqui. Sobre este recurso. Execute uma ou duas vezes e sentir se seu alto-falante está bloqueado por partícula de poeira. Porque, às vezes, entra, gente. E aí, com esse barulho, ela espelha para fora, né? As poeirinhas. E aqui também. Se o alto-falante estiver muito bloqueado, execute o de duas a cinco vezes. Enquanto agita o seu telefone com o alto-falante virado para baixo. Então, você vai agitar, né? Para sair as partículas de poeira. De duas a cinco vezes. Aí, você vai fazer conforme a necessidade. É muito bom, gente. Para quem grava e gosta de ouvir um bom áudio, é bom fazer isso. Aqui também, ó, na tela, tem como você escolher a iluminação do seu telefone. Aí, você vai vir aqui, ó, esquema de cores. Aí, você vai ver. Eu deixo sempre no automático, que ajusta uma cor perfeita. Mas, tem como você deixar mais saturado assim. E padrão, né? Que fica bem mais amarelado. Eu gosto mesmo do automático. Ajusta as cores com base na iluminação atual, tá bom? E aí, ó, temperatura da cor, também tem quente, fria, personalizada. Aí, você vai mexer aqui para ajustar, né? Eu deixo sempre no automático. Última coisa aqui para fechar com chave de ouro. É aqui, ó, na... Pera aí. Tela sempre ativa e tela de bloqueio. Você vai clicar, ó. Você vai clicar aqui, tela sempre ativa. Achei muito interessante isso. Você... Eu já fiz até um aqui para testar, né? Um tema, assim, que você vai colocar para ficar com a tela sempre ativa. Aí, sempre fica aparecendo o seu nome, gente. É muito legal. Aqui, o meu está desativado. Eu vou ativar. E aqui, você pode fazer, né? Você pode criar, né? Aí, você vai pegar aqui, ó. Apagar e aplicar. Exemplo. Aí, você vai colocar... Te... Amo. Aí, você vai escolher a cor. Tem como você escolher a cor. Eu achei muito legal, gente. Porém, isso gasta um pouquinho de bateria. Eu vou colocar aqui esse Te Amo, né? Aí, ó. A tela sempre ativa e está desativada. Quer ativar agora? Ativar. Aí, você pode colocar esse relójuzinho, esse caleidoscópio, sei lá o que é isso. Pode colocar data e hora. Pode colocar esses astronautazinhos. Enfim, vocês podem colocar esse cactozinho. Várias coisas aqui, ó. Na tela sempre ativa. Aí, eu tenho esse, que é personalizado. Deu que fiz, que é o Te Amo. E também tem o Jânio Shoa. Vou colocar o Jânio Shoa. Vou clicar aqui em aplicar. Ó. Aí, aqui eu não sei se tem como colocar alguma outra coisa. Não. Vai ficar assim mesmo. Aí, fica aparecendo isso. Jânio Shoa. Horário e também a bateria. O quanto está de consumo. Então, eu vou colocar em aplicar. Vou desligar aqui para vocês. E daqui a pouco vai aparecer, ó. Tá vendo? Fica aparecendo assim na tela. É muito legal. Porém, eu acho que isso aqui consome um pouco de bateria. Então, eu não deixo, tá? E é isso, gente. Com os truques bem fáceis. Mas, eu sei que tem muita gente que deve falar. Ah, que bobeira. Fazer vídeo sobre isso. Mas, tem gente que não sabe, tá? Por isso que eu fiz. É um truquezinho básico. Que você pode estar usando no seu telefone. É isso, super beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.